Oi, gente! Hoje eu tô aqui na chácara, resolvi gravar um vídeo pra mostrar pra vocês como que está. Olha que bonito que tá essas 11 horas. Que coisa mais linda, né? Bem florida. Os colar de rubi tá... tá que tá. Olha só. Tá florescendo, tá caindo as flores. Aqui tenho mais 11 horas. Ali eu tenho mais um canteiro de 11 horas. Eu não sei o que tá dando. Tem essas joaninhas aí. Elas ficam nas plantas e as rosas não estão florindo. Elas estão comendo. Ah, que bichinha, né? Diz que joaninha é bom pra planta, mas eu quero mostrar aqui pra vocês. Ai, tá sujo ali. Esse aqui eu plantei semana passada. Esse aqui eu comprei semana passada. Olha a de joaninha que tem aí, ó. Olha só. Bastante joaninha. Diz que é bom, mas eu não tô gostando, não. Comprei também essa Ixória cor de rosa. Ó, ela tá ainda meio assentida, né? Porque eu plantei semana passada. Vou mostrar ali pra vocês as 11 horas. As 11 horas variegata. Eu não sei o que aconteceu aqui que as 11 horas aqui não estão florindo, gente. Muito pouco. Eu quase não tenho visto flores aqui nessas 11 horas. Essas aqui, ó. Esse tipo de 11 horas aqui. Não sei. Deixa eu mostrar aqui pra vocês essas variegata. Olha só. Que bonitinha, né? Bem bonitinha, variegata. Hoje tá um sol bonito. Aqui é aquele vaso que eu fiz de bola. Aquele vazão bem grandão. Coloquei aqui, ó. Não tá mais nem aparecendo o vaso. As plantas tomaram conta. A minha helicônia tá começando a florir. Esse aqui eu vou mexer, ó. Vou arrancar esse aqui tudo. Que não deu mais nada. A helicônia tá florindo. Deixa eu subir pra cá pra mostrar aqui pra vocês. Ali eu já comecei a pôr mais pneu que a gente vai fazer um fileiro de hortência. Por enquanto não tem hortência. Só tem uma. Aqui também eu plantei umas suculentas. Aqui tá chovendo muito também. Olha só que feia que tá. E tem um bicho comendo. Essas pumilas que eu preciso mexer. E pôr um lesmicida. Que deve ser lesma. O galo do vizinho tá feliz. Olha que bonitinho. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda, né? É muito gratificante. Muito gratificante. Aqui tem esse calágio. Tá bonito até. Mas tá bem miudinho. Essa terra eu preciso adubar ela. Aqui eu andei arrancando. Eu andei arrancando umas plantas. Pra plantar em outro lugar. Rasteiras que tava tomando conta. Ai, deixa eu mostrar aqui pra vocês. As pai e tente frio. Tão bem bonitinhas. Mas tem formiga fazendo... Terra ali nelas. Olha só. Tão bem bonitinhas. As pai e tente frio. Que bom, né, gente? Quando a gente acerta. Tomara que elas continuem assim. E venham cada vez mais bonitas. Porque eu paguei bem baratinhas. Essas pai e tente frio. Eu paguei dois reais cada uma. É uma planta que eu já vi... Ela maior que isso. Eu já vi até por dezoito reais cada uma. Então, olha só. Foi uma... Uma boa economia, né? Os meus Zorostakis morreram bastante. Mas eles estão brotando. Tá vindo brotação nova. Só que as formigas estão fazendo ninho neles. Estão fazendo terra. Olha só. Aqui tá os rubros tic-tum. Estão bem verdes. Queria que eles ficassem vermelhos. Aqui apodreceu algumas fantômes. Ai, fiquei triste quando eu cheguei aqui que eu vi isso. E aqui também tá chovendo bastante. Esse francesco balde aqui tá bem lindo. Lindão. Aqui o sedum bronze também tá bonito. Só tá faltando ficar bronze, né? Porque tá chovendo muito. Aqui eu tenho mais essas onze horas. Olha que bonitas. Bem floridinhas. Essas aqui, ó. Que tão lá embaixo. Que não tão florescendo, ó. Eu não sei se é alguma coisa na terra que não tá florindo. Ai, eu trouxe mais umas mudinhas de... Da Calanchoi pulvinata. Vou meter aqui no meio dessas aí. Pra deixar esse pneu aí bem cheio. Ó, aqui tá feio. Vou mexer. Esse aqui tá bem bonito também, ó. Olha só. E olha os colar de rubi. Que bonitos que tão. Olha só, gente. Bem cheinho. É muito bom, né? Quando tem espaço. Plectrantus prostatus também. Olha só. Tá bem cheio. Aqui também eu arranquei bastante pra plantar em outros lugares. Porque é assim, elas vão tomando conta. Vão sufocando, né? Aí vai sufocando as outras. Aqui também eu já andei arrancando. Olha que bonito que tá essa Calanchoi. Olha só. Tem bicho cortando. Ai, que raiva que dá. Tem bicho cortando essa Crassula aí. Eu já arranquei um pouco aqui desse aqui, ó. Olha essa Índio. Que bonita que tá. E olha. Comido de bicho. Tem muito bicho que tá comendo minhas plantas aqui. Aqui também eu andei arrancando. Porque também elas estavam aqui. Vou ficar aqui por enquanto. Depois eu vejo. Elas estavam tomando conta dos cactos. Aí tava sufocando. Tava sufocando eles. Então é isso, meus queridos. Olha lá a roça de milho. Que bonitona. Não sei se dá pra ver bem. Olha. Ah, deixa eu mostrar aqui. Esse canteiro aqui também eu preciso mexer. Mas, nossa. A gente vem pra cá. Tanta coisa pra fazer. Tem que mexer em tanta coisa. E olha isso aqui, gente. Eu não sei que tipo de salada é essa. Olha só. Que pezão enorme. Bonito, né? Eu não sei se é chicória. Se alguém saber aí, queira deixar pra mim. É uma verdura. Come-se a folha. Só que aí tá muito velho, né? Mas tá bonitona. Olha, gente. Tá ficando bem show a chácara. Aqui eu vou fazer mais pneus. Eu vou fazer mais jardinzinhos. Aqui, né? Seguindo esses pneus. Aí daqui pra lá, não. Lá eu não quero mais pneus. Aqui vai ser outro tipo de vaso. Por isso que tá vazio esse pedaço de grama aí. E lá onde tá os milhos também, futuramente, né? Que daí vai ser a casa. Então é isso. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.